Fala amigo da RC Beleza, tudo bem com você? Voltamos aqui, vamos voltar com o Top Speed Minha Garmin já está consertada Com nova lente Então a gente pode voltar a correr com ela Colocar ela no carro Então vamos fazer um Top Speed com o último ADV Então a gente vai precisar de algumas coisinhas Porque com esse pneu não dá para fazer E os pneus que eu tenho aqui estão todos acabados Então eu comprei Vamos instalar nele Nesse ferinha aqui Vamos botar a relação dele lá em cima E vamos ver como é que ele anda E é isso aí galera É isso aí, mais vídeos para vocês aí RC Beleza Se liga aí Vamos colocar essas rodas aí Vamos ver como é que fica E aí E aí Tchau, tchau.